Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. A partir de agora é hora de falar do Náutico, as principais informações do Timbu de Rosa e Silva. E de antemão a gente já convida o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Anderson Batista. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, é importante a sua participação através dos comentários. Simbora conferir o que de principal ronda nos bastidores do Timbu. Na tela, um quadro com a provável reformulação do elenco do Náutico para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Com as prováveis saídas de Josa, Rafael Ribeiro e Fernando Lombardi, jogadores que podem rescindir o contrato com o clube. O volante Vagninho, podendo acertar sua transferência para o Sub-23 do Fluminense. Os zagueiros Diego Silva e Rafael Dumas, com suas situações sendo avaliadas pela diretoria do Náutico. Além, claro, da berlinda do Lucas Paraíba. Jogador que poderia ter sido inserido no contexto do Remo, assim como o Salatiel. Mas a negociação acabou não andando. E também as prováveis transferências do Júnior Brites e do próprio Salatiel. Salatiel para o Remo, Júnior Brites para o Sampaio Corrêa. E essa vinda do volante Emerson, que pertencia ao River do Piauí, o Náutico desde o início da temporada, estudando essa contratação. Só que na hora dos exames, o jogador acabou sendo diagnosticado com uma lesão muscular grau 3 e acabou sendo devolvido ao clube piauiense. Então está aí para o torcedor conferir essas prováveis saídas. Lembrar que ainda estamos no aguardo por parte da diretoria do Náutico, através das redes sociais, para que essas confirmações possam se concretizar e a gente vai confirmar aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Náutico que confirmou a contratação do atacante Vinícius, de 27 anos, que estava no futebol grego, vem para reforçar o setor de ataque e é um jogador que vem aí para mais uma passagem em sua carreira com o técnico Gilson Kleina. Foi assim no Palmeiras, no Coritiba, no Criciúma, na Chapecoense. E agora ele chega ao Náutico com esse velho conhecido em seus trabalhos, no seu currículo. É um jogador de velocidade, atua pelos lados do campo e vai reforçar o Náutico para a sequência da Série B. Outros dois nomes podem ser confirmados para a equipe do técnico Gilson Kleina para a sequência do ano. O lateral esquerdo Igor Miranda, de 24 anos, que estava no Londrina. Ele que possui aí um passado recente bem conturbado em termos de lesões. E o Náutico avaliando toda essa situação, mas pode ser aí confirmado a qualquer momento. E a permanência do Marcos Vinícius, aquele mesmo ex-Náutico revelado pelo clube, já com passagens por Cruzeiro, Botafogo. É um jogador que até então estava aprimorando sua parte física no Náutico, nem com um acordo com a diretoria. Estava sem clube, estava sem empresário e pode, quem sabe, ser confirmado como um dos reforços do Timbu para a sequência do Campeonato Brasileiro. Sem saber o que é vencer as seis rodadas na competição, o próximo adversário do Náutico é o Oeste, jogando fora de casa. E aí a gente traz um retrospecto para o torcedor Alvi Rubro conferir. Oeste e Náutico que na história já se enfrentaram oito vezes, todas essas vezes pela Série B do Brasileirão. São quatro vitórias dos paulistas, dois empates e duas vitórias do Timbu. Em São Paulo, onde a partida acontece na próxima terça-feira, são três vitórias do Rubrão e um empate. O Náutico que tem aí como a lembrança mais dolorosa em relação ao Oeste, aquele jogo de 2016, onde a equipe bateu na trave de um acesso à Série A, com aquela derrota por 2x0 na Arena de Pernambuco. Então, um adversário que vive um mau momento na Série B, e o Náutico pode, quem sabe, tentar sua reabilitação mesmo jogando fora de casa. E agora a gente vai ouvir a palavra do Dr. Romildo Muniz. Ele vai atualizar a situação do Departamento Médico Alvi Rubro. Com relação aos atletas Ronaldo Alves e Álvaro, eles estão liberados do Departamento Médico e estão entregues aos cuidados da preparação física. O Matheus Carvalho tem pouco mais de quatro meses da reconstrução do ligamento cruzado anterior. Vem evoluindo bem, conforme esperado. O atleta Rui sentiu um desconforto na posterior de coxa direita durante o aquecimento para a partida contra a Ponte Preta. Foi submetido a exame de imagem e ele apresenta uma lesão grau 2 na posterior de coxa direita. O atleta Brian está se recuperando de uma lesão no estiramento, no ligamento cruzado posterior. E essa semana ele está iniciando a transição física. O atleta Dudu está no oitavo dia de uma lesão grau 1 na posterior de coxa. O atleta Diego já está liberado do Departamento Médico e se encontra na transição física. O atleta Diego já está liberado do Departamento Médico